E-mail automático no Gmail. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a fazer encaminhamento automático das suas mensagens no Gmail. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, tá com dúvidas em outros assuntos do Gmail? Aqui no canal já tem mais vídeos. Se tiver dúvida, eu vou deixar agora no card uma playlist com mais vídeos. Nesse vídeo você aprende a fazer encaminhamento automático das suas mensagens no Gmail. Não, pra que serve isso? Digamos que você vai entrar de férias e você precisa que essas mensagens sejam lidas por outra pessoa. Digamos que você tem um emprego e não pode ficar com as mensagens sem ler. Então você faz encaminhamento para uma outra pessoa ficar lendo enquanto você está de férias. Quando você voltar, você pode tirar o encaminhamento automático das suas mensagens. Então vamos lá. Pra você fazer o encaminhamento automático, você vai entrar no seu e-mail e vai clicar aqui nessa engrenagem, configurações. Em configurações você vai clicar, depois vai clicar aqui em ver todas as configurações. Depois você vai procurar essa opção aqui, encaminhamento e POP IMAP. E vai ativar o encaminhamento. O meu já está ativado. Já estou encaminhando as mensagens para outro e-mail. Então recebo aqui e também recebo nesse e-mail que eu cadastrei. Então você vai colocar o seu e-mail que você quer receber as mensagens automáticas e vai confirmar. Você precisa entrar no e-mail para receber um link e também o código de confirmação. Então você vai entrar no e-mail que você cadastrou, vai clicar no link, vai confirmar esse encaminhamento. Ou vai colocar o código de confirmação, a numeração que aparecer aqui. Depois que você fizer isso, você desce e vai clicar em salvar alterações. Galera, é somente isso. É bem fácil, bem rápido. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!